O projeto incentiva empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo a doarem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto diz que a responsabilidade do doador se encerra no momento que entrega o alimento para o intermediário ou, no caso de doação direta, para o beneficiário final. A proposta já havia sido aprovada no mês de abril pelo Senado, mas passou por modificações na Câmara dos Deputados. Eles acrescentaram agropecuárias e pet shops como possíveis doadoras de alimentos para cães e gatos em situação de abandono. O relator no Senado ampliou essa possibilidade para outras espécies de animais. A decorrência de crises econômicas tende a provocar um aumento do abandono de animais domésticos, uma vez que isso representa parte significativa dos custos das famílias. Nós, brasileiros, ocupamos o décimo lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, segundo os dados da ONU para alimentação e agricultura. Hoje, muita gente dispõe de excedente próprio para o consumo humano e, na prática, está impedido de fazer essas doações. Outro projeto aprovado suspende por 60 dias o reajuste de preços de medicamentos e por 120 dias o reajuste de planos e seguros privados de saúde. Os efeitos da Covid-19 atingem com mais intensidade o consumidor, que é a parte mais frágil na relação de consumo, notadamente em face das restrições impostas em razão do combate à pandemia, como a quarentena e o isolamento social. Assim, é importante ampliar a proteção conferida aos usuários de medicamentos e beneficiários do plano de saúde durante a emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Reajustar preços de medicamento no meio de uma pandemia, como fizeram ontem, é absurdo, é criminoso, é cruel, é desrespeitoso com os milhares de brasileiros que estão acometidos nesse momento por conta da pandemia. E aí E aí E aí